E aí pessoal, bem vindos ao canal básico de mentar, e no vídeo de hoje, vou mostrar vocês como fazer um dardo com propulsor, no caso aqui agora eu vou escolher a minha lança flecha ou propulsor, não, perdão, meu dardo lança ou flecha né, e vejam aqui que eu estou aqui perto dessa planta aqui né, essa planta aqui que vocês estão vendo, é um carrapicheiro, foi essa planta aí, quando ela fica bem grossa, você vê, a madeira dela dá para várias utilidades, eu fiz o gucaba numa chave de pedra com isso aqui, e agora eu estou pegando um ramo bem fininho aqui, para cortar ele, para fazer ele de lança, então é isso, eu volto depois quando já tiver cortado isso aqui, bom, aqui vocês podem ver os carrapicheiros que eu peguei, notem que esse aqui está bem curvado, então o que eu vou fazer é tirar a casca dele, e colocar no fogo, para endireitar ele e secar, então com isso é só começar a remover a casca, bem assim ó, umas vão sair fácil, outras não né, outras você vai ter que dar uma raspadinha assim, bom, a casca dela é bem fibrosa, dá para fazer corda, alcança as fibras, e você pode deixar secar e fazer mexa para fogo, já pode ser uma isca para fogo, mas, então quando eu terminar de descascar isso aqui tudo, eu mostro para vocês como ficou, e aí a gente já vai, já vamos mostrar uma fogueira acesa, e eu secando já isso aqui, endireitando, então bora lá, e agora, vamos começar a secar e endireitar, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 2, 1, 1, 2, doce, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, Vamos lá. Vamos lá. Bom pessoal, voltamos. Como vocês viram, no vídeo passado eu estava endireitando este galho aqui de garrapixeiro. E eu não sei se alguém percebeu, mas alguém deve ter percebido, deve ter achado estranho que eu estou com o cabelo cortado, né? Bom, o vídeo de ontem foi no finalzinho do dia, já no finalzinho da tarde. Então, já escureci e não deu para gravar mais. Aí aqui é outro dia já e eu acabei até cortando o cabelo. É por isso que o começo está diferente. Só para quem percebeu, né? Eu colhi estes dois galhos aqui. Vejam. Estes dois aqui. E no vídeo de hoje, que eu não sei se eu falei direito, eu vou fazer uma arma. É uma arma bem famosa. É um tipo de lança, que mais parece uma flecha gigante. É uma arma asteca. O nome desta arma é Atlator. Aqui eu já fiz um, bem simples, com garro e garrapixeiro. Esculpi aqui a madeira. É o propulsor, né? Encaixa aqui e vai cá. Aqui eu afiei a ponta e também endureci no fogo. Então, é um bem simples isso. Mas agora eu vou mostrar para vocês como fazer o mais complexo, né? Então, a escolha das pontas, então faz madeira, pedra, metal, osso, o que você preferir. Eu prefiro aqui, mostrar o... fazer com pedra, né? Que é mais legal. E é bem mais bonito também, os detalhes que a gente faz. Então é isso. Bom, agora... Lascar uma pedra aqui para vocês verem, né? As pedras boas para fazer pontas de flecha ou pontas de lança são sílex e obsidiana. Quarto não quebra em forma de faca. Mas é bem parecido. Essa é a diferença. Aqui é um sílex, né? Aqui eu estou usando quartos, né? Para bater. Uma obsidiana é um vidro escuro. Então, essa é a diferença. Bora lá. Aqui é um sílex, né? Aqui é um sílex, né? Aqui é um sílex. 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 E aí E aí E aí Bom? Conseguem ver? Bom Posso usar um prego Ou Uma Lasquinha de osso Uma lasca de osso, tá vendo? E aqui a gente pode chegar assim E Vou botar assim pra vocês verem E aqui a gente vai Quebrando os pedacinhos As pontinhas Tentando deixar Ele da forma de um Losângulo De uma pena Ou de uma folha, entendeu? Aqui a gente vai esculpindo Até ficar da forma que a gente quer E o pedaço tem que ser bem fino Se for um pouquinho grosso Não vai dar certo Deixa eu ver se tem um pedaço melhor aqui E aqui a gente vai dar certo E aqui a gente vai dando Uma ponta Triangular, tá vendo? Vejam E aí Assim por diante Agora isso pode demorar um pouquinho E eu vou escolher Pelo menos a melhor pedra, né? Pra ficar A ponta bonitinha Então Daqui a pouco eu volto Aqui Com a ponta já moldada Pra gente já começar A encaixar Na haste É Bom pessoal E aqui de volta E Vamos aqui Ver qual vai ser escolhida, né? E eu acho que essa aqui é melhor Bom A minha ponta aqui Triangular Já vi ponta mais bonita Mas É o que tem, né? Não sou um artista E agora o que eu vou fazer É encaixar as pontas aqui Tem gente que usa Tendões Sabe Tendões de animais Pelos ligamentos dos animais Porque ele é tipo uma fita adesiva Eu Particularmente Já tentei usar Mas os tendões Como São Feitos de carne, né? Eles estragam Então Não deu muito certo Você tem que Deixar ele secar E na hora que pousar Hidratar eles, né? Então Aquela complexidade, né? E aí pessoal Voltamos Outro dia E vocês devem perceber Que isso tem outro lugar Só uma breve explicação Essa arma É bem fácil de se fazer Então você faz em um dia, né? Umas três horas Duas horas Uma hora Dependendo dos recursos Da velocidade que você faz Aqui já dá uns três dias Aqui já dá uns três dias Porque onde eu estava fazendo Era meio ruim Então só tinha um determinado horário Para fazer E... Esperava precisar do dia nublado Era um negócio complicado Então Eu cansei de ficar esperando O tempo todo Naquele lugar Decidi Vim para outro lugar aqui Porque senão Ia demorar quase um mês Para terminar esse vídeo aqui, né? Porque precisa de ângulos Bons de luz Tudo Mas para fazer Essa arma, né? Você não precisa se preocupar com isso Mas para gravar Esse que é o problema Então é isso Continuando De hoje eu parei Já escavei aqui Você pode escavar com Cortando A madeira Ou pegando Metal quente E colocando aqui Agora Encaixar Encaixar aqui E bem encaixado E para garantir Aqui E eu vou amarrar Como vocês estão vendo aqui Ok Depois de amarrado Isso aqui Até demora um pouquinho Para amarrar Essas coisas aqui A gente pode passar Eu gosto de passar Um pouco de resina De pinheiro, né? Siva de pinheiro Com água Para ficar mais forte, né? Tem um pouco aqui Coloco aqui Para colar também, né? Aí o negócio Dá para melhorar mais, né? E vamos Para a parte final Depois você define o tamanho Sua arma Sua arma Depois você tem que definir Continuando Agora na parte de cá Essa aqui é a parte interessante Isso aqui Praticamente Uma flecha gigante Então a gente Vai pegar uma pena Colocar aqui na ponta Para dar estabilização nela Fazer com que ela vá reta Eu já peguei duas penas E descasquei Cortei, né? Deixei só a parte Vocês perceberem Tem um lado da pena Que é pequeno E um maior Então eu cortei esse lado Deixei o maior Definido o local Você pode vir aqui E amarrar Um, assim Ou, assim Obrigado. E prontinho, tá amarrado, agora eu vou pegar aqui um pouquinho da ceiva de pinheiro e colar isso aqui, no lugar né, pra não ficar estranho, pra ficar exatamente assim. E aqui, só vou precisar deixar secar pessoal, pra gente já poder testar, então é isso aí. Bom pessoal, agora eu vou fazer um propulsor, e pra isso eu vou pegar uma madeira mais pesada, do dardo, e vou começar a escavar aqui, eu vou fazer tipo um anzolzinho, um ganchinho aqui. Se eu não conseguir fazer, eu só vou escavar ela, e depois eu vou fazer um buraco, e encaixar um pedaço de madeira, de osso, metal, prego, outra alguma coisa pra fazer um ganchinho aqui, que a gente vai pegar na ponta da minha lança aqui, pra poder arremessar ela. então é isso, essa madeira é bem dura, então isso pode demorar um pouco, então voltamos depois que eu concluí de terminar, desculpa isso aqui. Bora lá. Bom, voltando, e aqui eu escavei aquele pedaço de madeira, fiz um pelo aqui onde vai passar a flecha, e fiz a pontinha aqui, onde vai encaixar a ponta da lança, da arra, da flecha, como eu preferi chamar né. Então ela vai encaixar bem aqui. Bom, vocês estão percebendo que ela está meio preta, é porque eu moldei a pontinha com ferro quente. feci o metal para moldar a pontinha, então é isso, ela vai se encaixar aqui, com isso eu vou arremessar aqui, então é isso pessoal, tudo terminado, bora pro teste. bora lá, bora lá. bora lá, 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que acontece quando a pedra atinge alvo duro, uma pedra fácil né, ela quebra, então acabou os alvos aqui né, só uma foi inteira aqui mas soltou, não é isso, porque isso aqui é feito para atingir carne né, atingir o animal. Bom, pontos mais resistentes que essa só de osso também solta, acho que só de madeira e de metal né, por isso que hoje em dia a gente usa metal, mas é isso. Essa arma aqui é conhecida como ato vato, aqui no Brasil é lança com espolheta né, aliás eu não mostrei né, acabei botando uma pedra para deixar ele mais pesado e ajudando a propulsão. E botei uma madeirinha aqui para dar um ângulo melhor para soltar a lança e desculpem mais o cabo para poder ficar melhor né. Então é isso, o vídeo de hoje fica por aqui, lembrando que essa arma aqui sendo bem feita e você treinando direito você caça qualquer animal, ouviu? animal pequeno, de porte médio e de porte grande, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, essa lança dá para caçar coelho, dá para caçar javali, animal de porte médio né, e olha só, os homens das cavernas caçavam até mamute com isso aqui, é difícil de acreditar, mas com certeza não deveria ter sido com esse aqui, deveria ser o mais forte né, com certeza maior, mais longo, com uma pedra mais afiada e difícil de quebrar, e é isso pessoal, a gente fica por aqui, a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal básico e rudimentar. E aí